Pois é, hoje a gente vai falar sobre o desastre que foi Miraculous, o filme. Eu sei que esse vídeo, como é uma resenha, eu não deveria, acho que, falar o que eu achei logo de cara nos primeiros segundos do vídeo, mas eu acho que não tem muito como eu começar esse vídeo a não ser falando isso. Bom, finalmente, depois de muito tempo, depois de muita espera, saiu o filme Miraculous, o filme, né, na Netflix, e é um filme que a gente tá esperando há muito tempo, há muitos anos, esse filme é idealizado desde 2016, foi divulgado em 2018 e finalmente chegou agora, só em 2023. Pois muito bem, o filme saiu, tem muitos fãs gostando demais de todas as cenas, achando a animação impecável, com a história também muito boa, e eu tenho que concordar em algumas partes, mas tem outras que deixaram muito a desejar, mas muito mesmo. E daí eu esperei um pouco, eu ia fazer esse vídeo pra sair amanhã, mas resolvi esperar um pouquinho mais pra sair hoje, um dia depois do lançamento, pra gente comentar ele um pouquinho mais de calma. Esse vídeo aqui vai ser dividido em 100 spoilers e com spoilers, então primeiro eu vou falar de uma forma geral o que eu achei, e depois eu comento alguns outros detalhes que eu achei interessante pra você que já assistiu o filme. Então, sem mais enrolação, bora começar a falar desse filme. Olha, Miraculous, o filme, é um filme que foi muito esperado por muitos fãs e que a gente teve, acho que só quem tá no Fennel há muito tempo sabe do desespero, que foi esperar por ele, esperar o lançamento dele, ver a divulgação, as datas que mudavam com muita constância. Então, acho que de uma forma geral, a gente criou muita expectativa com ele, até porque saíram várias imagens, né, o Jeremy mesmo divulgava muitas imagens desse filme, e óbvio que isso gerou um hype muito grande nos fãs de apresentar-lhe uma nova origem pros personagens. Esse filme tem como objetivo entregar uma nova história de origem da Ladybug e do Cat Noir pra um outro público que não consome Miraculous, né, pra um público que não assiste a série, mas que às vezes vai acabar vendo o filme e se apaixonando por Miraculous, e acabar assistindo as cinco temporadas. Pensando nesse ponto de vista, é até inteligente eles fazerem isso e também vender pra Netflix, que é uma plataforma de streaming, e que obviamente vai ter um fluxo de pessoas maiores se interessando pra poder assistir. Inclusive, no momento que eu tô gravando esse vídeo, Miraculous ficou em primeiro lugar no top 10 da Netflix, então você abre ali nos primeiros filmes pra assistir, logo de cara já é Miraculous. Isso é até bom de uma certa maneira, por mais que eu ainda acho que a Netflix pecou um pouquinho na divulgação e não falou tanto desse filme o quanto eu gostaria, pelo menos. Esse filme aqui, ele tem uma pegada muito diferente do que o da série, porque ele é escrito, dirigido, idealizado pelo Jeremy Zag. Pra você que não sabe, Jeremy Zag nada mais é do que o dono da marca Zag, que tem ali o domínio sobre Miraculous, né, o dono da marca Miraculous, e ele faz com a série o que ele quiser. E basicamente ele é o cabeça do filme, foi ele quem dirigiu, ele tava presente em todas as etapas do filme, e também a versão dele, como ele contaria a história de Ladybug e do Cat Noir, como eles se, enfim, se tornaram heróis e tudo mais. Então é uma história de origem muito diferente da série. Então se você vai nesse filme esperando a mesma história do episódio Origens parte 1 e 2, você vai acabar se frustrando um pouco, ou até se surpreendendo, pode ser. Porque a história, ela é bem diferente, por mais que tenha ali alguns momentos que eles resgatam algumas referências e coisas que são parecidas, mas de uma forma geral eu achei bem distante uma versão da outra. Bom, pra falar desse filme aqui nessa parte sem spoilers, eu quero comentar uma coisa que eu acho que é muito chamativa no filme, que é o que vai vender ele e é o que vai fazer com que as pessoas acabem assistindo, que é a animação desse filme. Eu acho que eu já tô careca de falar aqui no canal do quanto a animação de Miraculous é instável, o quanto os episódios eles sempre são como animação duvidosa, inclusive meu último vídeo foi especificamente falando sobre isso. Então esse filme vem com um contraponto que a animação tá invejável, assim, a animação ela tá de fato muito linda, os gráficos são muito bonitos, todos os designs dos personagens, os movimentos deles, tudo de uma forma geral é muito bem construído. Uma coisa também que é muito legal é a trilha sonora do filme, então em cada momento eles têm uma trilha sonora específica que conversa com aquele momento, e que eu acho que esteticamente falando, o filme é muito bonito, muito agradável pra assistir, diferentemente da série que tem episódios, que a animação deixa muito a desejar. Só que pra mim esse é o único ponto extremamente positivo do filme, porque o resto eles perdem muito a mão e é um grande desastre. Pra começar a gente vai falar das músicas, tá? Eu, particularmente, sou uma pessoa que gosta muito de filmes de musicais, principalmente quando são filmes de animação. Só que assim, eu gosto de filmes musicais quando eles são bem executados, e nesse caso aqui, eu particularmente, tá? Minha opinião, eu não gostei tanto da forma que eles conduziram. E acho que isso não é nem por conta das músicas especificamente, mas é porque tem muita música, até demais, pra toda a quantidade de história que precisaria ter nesse filme. Se você pega as músicas isoladas pra ouvir durante o teu dia, ou pra assistir apenas ali aquele clipe, né? Bem bonito, bem feito. Eu acho que a música é muito agradável. E a versão também, acho que de vários países, tá muito bem feita. Antes de fazer esse vídeo aqui, eu fui atrás pra assistir, pra ver as músicas, tanto em inglês, francês e também em português, e achei que as três versões estão muito bem feitas. Só que colocar essas músicas dentro do filme, elas precisam auxiliar na hora de você contar a história do personagem, porque senão as músicas ficam ali perdidas, sem muito motivo. Chega num ponto que dá até uma vergonha alheia de você ver o personagem cantando do absoluto nada sobre o que ele tá sentindo, se você não tá completamente conectado com ele. E isso eu tô falando de um ponto de vista de alguém que gosta de filmes musicais, porque se você não gosta de filmes musicais, eu acho que você vai detestar essas partes do filme. E eu vi muita gente falando que até pulou as músicas, né? Pessoas que não gostam até pularam porque não queriam ver. Eu vou falar um pouco mais disso na parte com spoilers, mas eles se basearam muito em Frozen, tipo assim, eu acho que quando eles falaram que ia ter uma vibe Frozen, eu acho que eles na realidade copiaram muitas coisas, mas eu vou falar disso na parte com spoilers pra não falar muito porque que eu acho isso. E as músicas só não funcionam aqui porque o roteiro também é muito mal estruturado. Aqui a gente vai ter uma nova origem dos heróis, que como eu falei, ela é muito diferente em vários aspectos com o da série, então a gente vai ter coisas que pra mim são até melhor colocadas, e uma delas é a magia dos Miraculous. Eu acho que aqui, pelo menos, os Miraculous da Ladybug do Cat Noir, que eu acho que é o grande ponto principal do filme, eles têm uma magia que é muito melhor explorada, é uma magia que eu, pelo menos, gostaria de ver na série. Só que eu acho que esse é o grande ponto, eu consegui entender o filme e, particularmente, até gostei porque eu assisto a série. Eu conheço a Marinette, o Adrian, como eu conheço pessoas da minha família. Eu assisto essa série desde que ela foi lançada em 2016 aqui no Brasil, então eu já conheço os personagens muito bem, diferente de pessoas que nunca viram a série. E é justamente essa a proposta do filme, levar pra pessoas que nunca assistiram. E o roteiro não consegue fazer isso, ele vira um puro fanservice. Se você é fã da série, óbvio que você vai gostar, óbvio que você vai chorar, vai falar, meu Deus, era tudo isso que eu precisava, adorei o filme. Mas quem nunca viu, eu acho muito difícil se cativar o suficiente. Porque eles não introduzem os personagens muito bem, você acaba não entendendo muito bem a motivação deles, por quê? Porque quando eles vão falar disso, quando eles estão tristes ou algo assim, eles começam a cantar do absoluto nada. E tudo bem se tiver a música pra dar um apoio ali pro sentimento que ele tá tendo, pra ele explicar por que que ele tá triste, ou por que que ele tá feliz, desde que você dê um contexto prévio pra isso, e não que do nada a cena corta e tá o personagem cantando. Tem até algumas cenas que eram pra ser fofinhas e bonitinhas, mas que eles dão uma quebrada muito brusca, pra fazer o filme ser engraçado, algo que não precisava. Eu acho que o Cat Noir por si só, é um personagem que já tem esse papel de ser esse alívio cômico, e aqui no filme ele funciona muito bem, só que eles pegam momentos que não precisava ter alívio cômico, e colocam pra ser engraçado. A grande mensagem-chave desse filme é o amor entre Leire e Noir, o amor entre os dois, e acho que isso fica muito evidente até demais. Eles falam disso em toda oportunidade que eles estão, que o amor vai salvar, que não sei o quê, que é o grande slogan de Miraculous, né? A força do amor vai nos salvar. Só que fica tão explícito isso, que assim, gente, não precisa, pode falar uma vez só que eu já entendi, não precisa a cada minuto ficar reforçando que vocês dois são bons juntos, que vocês dois, sabe? Não precisa disso. Eu não acho muito legal a gente comparar o filme com a série, porque eu acho que são propostas diferentes, e é uma coisa que eu vi que muita gente fez. Mas eu vou falar disso agora nessa parte com spoilers, tá? Se você não gosta de spoilers, se você não viu o filme ainda e não quer ver, pode pular essa parte, vejo vocês depois, depois você volta aqui e continua. Mas pra você que já viu o filme, então vamos aqui continuar nessa parte com spoilers, porque tem bastante coisinhas que eu quero comentar. Primeiro de tudo é o quadrado amoroso nesse filme, que eu sei, gente, se você gosta do quadrado amoroso, se você gosta de Lady Noir, Adrinette e tudo mais, você vai gostar desse filme, porque tem momentos muito bonitinhos, e o próprio final é sobre isso, é com a Marinette e o Adrian ficando juntos, é com a Marinette falando que ela é a Ladybug, e tudo bem, sabe? Eu entendo que muitos fãs querem ver esse momento, e por isso que gostaram tanto do filme, mas isso não justifica ele ser horrível na questão de desenvolvimento. E essa questão que eu falei de comparação, é que eu vi muita gente comparando e falando não, porque o roteiro desse filme tá maravilhoso, porque o roteiro desse filme tá incrível, eles fizeram o que a série não fez em cinco temporadas. Só que eu não sei se essas pessoas estão falando isso na zoeira, mas esse é o grande objetivo, a série não quer que a revelação aconteça na segunda, na terceira, na quarta temporada, eles vão arrastar essa revelação até a última temporada, porque senão o povo não vai assistir. Não é que eles não conseguem fazer, é porque eles simplesmente não querem, porque senão eles perdem grande parte da audiência. Ter revelação no filme foi um grande fã-service, isso fica meio óbvio assim pra gente. Então pra você que é fã da série, óbvio que você vai gostar, mas pra quem nunca viu, eu acho muito difícil criar algum tipo de conexão. Não é à toa que ele tá com 40% de aprovação dos críticos no Rotomators, assim, tipo, obviamente é um filme que não agrada os críticos, muito menos as pessoas que não assistiram a série, é muito difícil criar conexão. Em contrapartida, ele tá acho que com 89% de aprovação do público, porque muitas das pessoas que avaliaram o filme, logicamente, são fãs da série, e que estavam esperando esse filme há muito tempo. E a questão que eu falei lá de Frozen, eu quero que vocês venham comigo, tá? Eu vou deixar aí na descrição o link de dois clipes, um de Miraculous e um de Frozen. O primeiro clipe que eu vou deixar é de Miraculous, que é a música Coragem em Mim, que é aquela música que a Marinette canta quando ela vai se transformar em Ladybug, de uma maneira mais, acho que entendendo o objetivo dela, e de uma forma mais corajosa, eu vou deixar esse link aí e você assiste. E depois eu vou deixar uma outra música de Frozen, que é a música Vem Mostrar, e eu quero que vocês assistam os dois, tá? Assiste um, depois você vê o outro, e tire suas conclusões. Eu acho que fica muito evidente que eles tentaram ao máximo forçar pra que esse filme fosse um filme da Disney, ou que tivesse essa mesma áurea de ter músicas, e de ser muito incrível de assistir, e eles pecam muito nisso. Esses dois clipes em específico, eu acho que fica muito claro que eles fizeram uma certa cópia ali de movimentos dos personagens, e até mesmo no texto das músicas, que não faz muito sentido. Eu acho que eles falarem que Frozen foi uma inspiração, não foi nem inspiração, assim, acho que eles pegaram vários elementos e colocaram no filme, e fica muito nítido pra quem assiste. Mas pra não falar que eu não gostei de absolutamente tudo aqui nessa parte com spoilers, eu acho que um personagem que se destacou bastante é o Gabriel Agreste. Eu acho que nesse filme ele tá até muito poderoso, acho que mais do que eu acho que ele poderia tá, eu acho que beleza, o Miraculous da Borboleta é muito poderoso e tudo mais, mas eu acho que até eles deram uma forçada justamente pra ele ser o grande vilão principal. Só que isso não me incomodou, porque eu acho que o Gabriel Agreste ele foi um personagem muito bem executado no filme, foi muito mais humanizado e muito melhor construído, porque o filme é um pouco menor, né, tem uma hora e meia, então eles conseguem fazer um roteiro pro Gabriel, que pelo menos pra mim conversou muito bem com o personagem. Então por conta disso, tendo em vista eu que já assisti a série, eu consegui me conectar muito mais com o Gabriel, porque justamente eu consegui enxergar ali no filme um personagem muito mais humano, um personagem muito mais poderoso também, enquanto vilão, e que pra mim me agradou bastante. A cena final, inclusive, quando ele fala ali pro Adrian meu garoto e pede desculpa por tudo que ele fez e também reconhece que o Cat Noir é o Adrian com mais facilidade, eu acho que ficou um pouquinho mais crível e que pelo menos pra mim me agradou. Só que, assim, é meio óbvio que isso não tira toda a parte ruim do filme de desenvolvimento, que pra mim ainda pecou muito, eu acho que esse filme poderia ter sido muito melhor aproveitado com todo o dinheiro que eles gastaram, com tudo que eles fizeram de divulgação, do tanto de tempo que a gente tá esperando pra esse filme. Pra mim, sinceramente, é uma coisa que, enfim, não tem nem o que comentar. Não tem nem o que comentar, eu fiz um vídeo de, sei lá, 20 minutos falando do filme, mas ok. Mas, enfim, essa é apenas a minha impressão do filme, a minha opinião sobre tudo isso. Eu também quero saber o que vocês acharam, vai, que isso aí é só da minha cabeça e todo mundo gostou ou todo mundo detestou também, não sei. Eu acho que de uma nota de 0 a 10, eu daria um 5 pra esse filme, porque, isso porque eu sou fã, tá? Se eu não fosse fã, eu acho que eu teria detestado e teria perdido meu tempo ter visto isso, mas também quero saber de vocês, deixa aí nos comentários. Lembrando que agora a gente fica aí na expectativa pro Miraculous Day, inclusive tem coisas bem legais vindo por aí, se inscreve no canal, porque eu tô bem animado, então fica de olho, tá? Nas minhas redes sociais também, que em breve tem novidades. Mas, enfim, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se você é novo ou novo por aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, e também aproveita aí pra compartilhar com o seu amigo que já assistiu o filme, pra ele também deixar a sua opinião dele aí nos comentários. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado, vejo vocês em breve, até mais e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho